De volta aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, vocês que nos acompanham sempre sabem, né, que a gente gosta de impulsionar a arte produzida aqui no nosso estado. E hoje a gente vai ficar sabendo muito mais sobre o projeto Dandara, que está em financiamento coletivo online. Quem conta mais pra gente detalhes sobre o projeto, qual que é o objetivo deles, é o ilustrador Jean Carlos. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui, Jean. Bom dia, obrigada. Vamos começar falando, então explicando pra galera de casa o que é o projeto Dandara. O projeto Dandara, ele foi um projeto que começou em 2013, eu resgatei ele esses anos. Eu comecei ele pensando numa necessidade que existe na educação da cultura afro-brasileira. Tem pouquíssimas coisas, pouquíssimos conteúdos em si. E aí, eu não sou pedagoga, não tenho tanto conhecimento como educação, então eu pensei em fazer uma fantasia que pudesse ser uma porta de entrada, assim, pra crianças, pra adolescentes, pra um público em geral. Conhecer um pouquinho sobre a cultura e a história da gente. Tá, vamos falar então um pouquinho, vamos tentar fazer um resumo dessa história pra gente. Sim. Dandara, ele conta a história de dois irmãos, né, Dandara e Manuel, onde eles vivem em uma fazenda, eles são escravos, né, numa época. A gente já tinha essa escravatura, muito presente. E eles não conhecem muito do passado, a gente não conhece a cultura deles. E num pico de violência que acontece na fazenda, né, dos feitores contra eles, eles decidem fugir. Só que nessa fuga acontece uma tragédia e eles acabam sendo, de certa forma, ajudados. Certo? Existe uma trama por trás das cortinas e tudo mais, envolvendo eles também, de antigos deuses, né, de antigas entidades que estão procurando a justiça. O mundo vive uma época na injustiça, né, de 1500 pra cá. Então, a justiça sumiu e eles estão procurando a justiça, né, a entidade da justiça. E eles vão contar com a ajuda desses dois irmãos pra reestabelecer o controle, reestabelecer a harmonia no mundo. Certo. De onde foi que surgiu, então, a tua inspiração, a tua vontade de resgatar esse projeto? Muita gente que colaborou comigo lá no começo do projeto, que ajudou a roteirizar, incentivou. Eles viram um potencial muito grande da história e falaram, ah, faz uma animação, faz um livro ilustrado. Eu falei, não, quer saber, eu tô muito numa vibe de quadrinhos agora, né? E aí eu pensei, não, eu vou estudar quadrinhos e esse vai ser meu primeiro projeto. Que massa. E quanto tempo levou pra você desenvolver os quadrinhos? Como eu sou roteirista, desenhista, arte finalista, colorista, eu faço... Ou seja, ele é tudo envolvendo essa parte da arte. É, eu tenho um apoio muito grande da minha namorada, mas essa parte de produção do quadrinho foi eu mesmo. Então, acho que ele demorou cerca de um ano, um ano e pouco pra ser concluído. Desde o comecinho, desde o roteiro em si, até a colorização que tá em processo ainda. E como foi retratar essa história da luta, da resistência da população negra aqui no Brasil? Difícil. Tem pouquíssimas fontes, assim, de estudo, certo? Mas a internet é uma coisa maravilhosa hoje. A gente consegue descobrir várias fontes, vários acadêmicos, né? Que estão estudando a história da África, que pouquíssima gente conhece. E aí, conversar com pessoas que entendem um pouco da religiosidade africana. Então, foi um estudo muito interessante, muito, assim, não vou dizer profundo, mas foi um estudo que me abriu os olhos. Sim. Muitas coisas, assim, dois anos pra cá eu não sabia, não conhecia como era. É estranho ver que hoje o nosso Brasil, né? Ver que a gente, que a nossa história, ela não se aprofunda tanto nesse tema. É estranho você ter que se debruçar muito mais, pesquisar muito mais, porque você já não encontra com tanta facilidade. É como se o Brasil, eu sinto mais ou menos assim, quisesse esconder essa parte da história. Sim. Eu vi muita gente comparando uns episódios de agora, né? Com o que aconteceu na Alemanha, né? A Alemanha, ela tem um, eles tinham um patriotismo muito interessante, mas eles não escondem as vergonhas que eles tiveram dentro da história. Exato. Eu acho que o Brasil já passou do tempo de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Foi um crime, né, contra a humanidade que aconteceu. E eu acredito que a partir do momento que a gente tiver consciência, né, que eu acho que a consciência negra, ela vem por conta disso, consciência do que realmente existiu, aí a gente vai começar a ter um pouco de progresso. E foi ótimo você citar isso, porque a gente está em um período bastante importante da nossa história, da nossa democracia, do nosso país, né, que é o período eleitoral. E também rolou muitas desinformações. As pessoas, elas acabam, enfim, disseminando muita fake news, muitas notícias falsas que, consequentemente, espalham, né, expandem conteúdos que não são verdadeiros. E aí a gente viu até um caso, eu particularmente, que achei triste e vergonhoso, de brasileiros querendo corrigir a Embaixada da Alemanha aqui no Brasil sobre o nazismo. Foi desastroso, gente. Eu acho que o que acontece é um, está acontecendo assim um pico muito grande de ignorância. Pessoas que elas não têm informação sobre aquilo, elas acham que a informação é um título no Facebook, né, e tudo mais, e elas não leem. Eu acho que o problema hoje do Brasil é leitura. Por que isso uma gente lê? Por que isso uma gente lê? Então, a gente tem pouco que isso um acesso à cultura, né? A gente olha assim, ah, tem shows, tem isso, tem... Mas pouca gente vai ao teatro, pouca gente vai ao museu, pouca gente vai a uma biblioteca pública. Pouca gente passou uma história. Muita gente nem sabe que aqui em Maceió tem uma biblioteca pública. Você pode ir lá, usar o acervo de livros, que é fantástico. Então, eu acredito que o que está acontecendo hoje é uma falta de informação, assim, de procurar informação. E aí vem você com o Projeto Dandara, maravilhoso, né, e quadrinhos para tentar também informar a população sobre a nossa história. E veio a história do Rubel também, a ideia de fazer um financiamento coletivo, né? Explica pra gente como é que foi isso. O Catarse, ele é uma plataforma de financiamento coletivo, já atua há alguns anos, né? Já financiou vários títulos. Inclusive, já tem cinco títulos de um HQ daqui de Alagoas, do Pablo Casado, que já foram financiados pelo Catarse. E eu escolhi essa plataforma porque ela tem uma visibilidade muito boa e é um site absolutamente seguro. Eu já fiz apoio, né, e agora eu estou sendo um criador de conteúdo do A, então, o Catarse, você entra lá, né, catarse.me barra Dandara e você acessa toda a campanha, todo o projeto, conhece um pouco da história, sabe para onde vai o orçamento que vai ser alcançado, né? Como vai ser aplicado, né? Nada disso vai vir para mim, isso aí só vai ser para o livro, né? Todo orçamento, mesmo que vá para mais. Eu vou investir no livro, você vai colocar mais páginas, vai melhorar a capa. Então, lá as pessoas, elas podem conferir tudo, tem um vídeo também explicando e tem os pacotes de recompensas. Sim. Que aí, a partir de R$ 25,00, a pessoa que apoia, ela também recebe o livro em casa. Que massa! Muito bom! A gente estava vendo aí, né, na tela, olha só aí o site para vocês de casa que estão nos assistindo e quiserem contribuir com o projeto, acessarem, né? Como é que estão as doações? Qual que é a meta, sua meta? A minha meta é R$ 7.500,00, eu já fiz todo o cálculo de correios, a impressão na gráfica e as recompensas e a gente já passou de 50% na meta, né? E estamos faltando agora só 20 dias para finalizar. Então, dia 16 de outubro é a reta final, né? O dia final para os apoios e estamos na luta, estamos com positividade, um pouco nervosismo, mas muito positivo. Com certeza, vai dar tudo certo. Vamos fazer o seguinte, então, faz o convite para o pessoal de casa conhecer o teu projeto, apoiar ele, é claro, também e fazer parte das recompensas, né? Receber esse livro em casa, o cadrinho. Isso, como eu estava falando, você de casa pode acessar catarse.me barra dandara, certo? Você vai direto para a página do projeto. O site, ele requer um cadastro bem simples, coisa de 2, 3 minutinhas você faz. E ao lado do site, na parte direita do site, você vê todos os pacotes na compensa. Basta escolher um lá, escolher a forma de pagamento e é isso. Você recebe um comprovante, um... como é que posso dizer? É um comprovante, né? Do recibo. E só esperar. E quando os livros, quando os HQs estiverem prontos, como é que o pessoal vai poder também adquirir, né? Quem sabe você vai querer mais, você vai ler a história, vai gostar, vai querer mais. Isso, em novembro, eu tenho perspectiva de em novembro já estar com os livros. Então, eu vou organizar alguns lançamentos aqui. Tem a livraria Lei Arte lá no centro. Vai ser um mês, inclusive, bem significativo, né? Já fiz até convidado para uma semana que vai ter em Pernambuco, sobre a consciência negra. Vou falar um pouquinho lá. Então, tanto vai ter um lançamento aqui em Maceió, pretendo lançar ele primeiro aqui, como eu vou lançar em São Paulo, na maior feira de cultura pop de quadrinhos do mundo. Maravilhoso. Na Complicon Experience. Muito bom. Começando em dezembro. Desde já, parabéns por isso. Muito obrigado. E você aí de casa, vamos lá, vamos conferir o trabalho do Jean. Muito bom. Muito obrigada, Jean. Muito obrigado. Redes sociais e contatos, né? O pessoal de casa talvez tenha alguma outra dúvida, então, queira ajudar você de outra forma. O pessoal pode me achar pelo Instagram, arroba, underline, Jean Lins. E pelo Facebook, facebook.com, barra, ilustra, Jean, que vai direto para a minha página. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez, tá? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí. Ainda tem muita coisa aqui para rolar no programa, ainda temos muito tempo de programa. E eu conto com você, viu? Volto já, já. Tchau. Tchau. Tchau.